Maravilhoso, que outro não veio, tava aproveitando o São Pedro que eu sei, tá me devendo, nem vou reclamar quem mais ao vivo, mas tudo bem. Mas o homem já bateu o jacarimbum, amanhã eu trago enorme de Jazz House. Boa tarde, Diego. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pro pessoal de casa. Pois é, top 3 continua na nossa loja, né, Armazém Paraíba, tá, e é o seguinte, você deve estar se perguntando, hoje são 3 produtos, o terceiro tá na loja, você vai, olha, eu quero saber qual é o terceiro produto. E diz que assistiu aqui. Pois vai lá e me contem, minha gente, que eu quero saber, né? Muito bom, muito bom. Quero aproveitar essa oferta, mas começando já a primeira. Vamos lá, smartphone é um dos itens mais pedidos. Mais maravilhoso. Isso, o pessoal quer saber de aparelho do celular. Esse é o LG K11, 32 GB de memória, então cabe muita música, muita foto. Câmera frontal, traseira, esse aí é completarço, mostra a traseira dele em vídeo, olha aqui a cor. Olha só, deixa eu mostrar aqui, olha só, que lindo. Combina com você, viu, essa cor, viu? Super combina, eu acho que é a minha cor preferida. Mas tem para os homens também, viu, um azul, tem um azul, enfim. Mostra o precinho na tela, LG K11+, por apenas R$ 799 à vista, ou 10 parcelinhas de R$ 79,90. Ou seja, olha só, gente, olha só esse design na tela, como é maravilhosa, né? Cores, são tuas mensagens, né, Diego, aqui, que eu sei. Não, essa é na loja. Olha só como é lindo, e tem todos os aplicativos aqui que você... Ele tem aquela função, o desfoque, que desfoca a traseira, só fica você lá. Então a gente vai tirar uma foto para mostrar para o pessoal. Pois é, né? Gente, todo mundo quer, né, essa maravilha que é tirar a foto e desfocar, porque você vai ficar em primeiro plano aí, arrasando, né? Show. Enfim. E esse outro aqui é o J4+, olha o tamanho dessa tela. Gente, olha só o tamanho dessa tela mesmo. O pessoal deve estar falando, é caro, é não, vou falar o preço agora, viu? 32 GB de memória. Mas deixa eu mostrar atrás também o design dele, olha só que lindo, viu? E aí é tanto para as meninas quanto para os meninos também. Exatamente. E eu tenho vários aplicativos aqui que você pode baixar, e esse lá é maravilhoso mesmo. E a Samsung está lançando agora os smartphones com uma tela grande, com um precinho bem acessível. Coloca aí na tela, hoje J4+, por apenas R$ 829 à vista, e esse valor de vida tem R$ 10 sem juros. Naquela parcelinha que cabe no seu bolso, porque você vai estar com um produto aí maravilhoso, com um celular que tira foto bacana também, dá para guardar um monte de coisa aqui, né? Falta o vídeo. Aproveita aí que a criançada está de férias e registra tudo. E o terceiro produto vai na loja, eu quero o terceiro item para mostrar lá, com o precinho bem acessível. Parcelinhas, né? Diz que assistiu aqui no Com Você, parcelinhas que cabem no seu bolso, tranquilo. Aproveita, todas as lojas, são 55 lojas, não tem como ir agora, vai à noite no Shopping Mangabeira, tem o Pato Shopping também, tem Armazém Paraíba. Só acessa, só alegria, só não compra quem não quer. Não tem desculpa, né? Porque é barato e fiado, Diego. Só no Armazém Paraíba, corre. E amanhã eu cobro o resto, viu? Amanhã está no jogo. Rafa, é contigo. Vamos embora.